Música A paralisação de terça-feira, o comando de mobilização, definiu em reunião realizada ontem à tarde a programação das atividades que serão realizadas na UEL na próxima terça-feira, dia 14. Data marcada para paralisação em protesto contra o projeto de lei que altera as regras da Paraná Previdência. Estão suspensas as aulas e as atividades administrativas. Os serviços essenciais serão mantidos, como atendimento no Hospital Universitário e no Ambulatório de Especialidades do HAU. A paralisação é organizada pelo Sindiproa do UEL, a SUEL Sindicato e Diretório Central dos Estudantes. As atividades começam às 7 horas da manhã com panfletagem nas entradas do campus da UEL. A partir das 8h30, os manifestantes farão uma caminhada pelo campus, passando por todos os centros de estudos. A previsão é que a caminhada termine na quadra do CEF, Centro de Educação Física e Esporte, onde será realizada uma assembleia conjunta a partir das 9h30. No período da tarde, haverá panfletagem no campus e no hospital universitário. As atividades serão finalizadas com uma reunião aberta do Comando de Mobilização, a partir das 7h da noite, no SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho